Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 19 de setembro. O caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II foi levado para o setor particular da Capela de São Jorge. Os familiares deixaram a capela logo depois pela porta lateral, a caminho do interior do Castelo de Windsor. Três oficiais retiraram artefatos reais de cima do caixão que carregam o corpo da rainha. O cetro, o globo e a coroa foram levados para o topo do altar por um membro da igreja anglicana. O rei Charles III colocou sobre o caixão um pano representando os guardas-granadeiros, um dos mais antigos grupos da monarquia. O corpo da rainha Elizabeth II deve ser sepultado ainda hoje em evento particular. Durante a caminhada em São João de Meriti neste último domingo, dia 18, o governador e candidato à reeleição ao governo do Rio, Cláudio Castro, afirmou que vai investir na melhoria da qualidade do transporte na Baixada Fluminense e visa integrar os municípios da região para a capital. Serão inauguradas obras como a ligação da Via Light com a Avenida Brasil, o metrô leve da Pavum, na Nova Iguaçu, e a Transbaixada. Durante visita a São João de Meriti, onde caminhou ao lado do prefeito da cidade, Dr. João, e do senador e candidato à reeleição, Romário, Cláudio Castro conversou com moradores e ouviu demandas da região. Danilo Rocha, de 63 anos, morreu na manhã desta segunda-feira após ser atropelado por um ônibus no Leblon, na zona sul do Rio. O acidente aconteceu na Avenida Delfim Moreira entre os postos 11 e 12 no sentido Copacabana, por onde a vítima andava de bicicleta. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 10h10 da manhã, mas quando chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida. Em jogo bem movimentado, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2x1 no Maracanã neste último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que foi eliminado no meio da semana na Copa do Brasil pelo Corinthians, teve outra postura em campo na tarde deste domingo. Com o resultado, o Fluminense é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 48 pontos, seis atrás do líder Palmeiras, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga nesta segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Já o Flamengo está na quarta colocação, com 45 pontos. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima noite a todos e até a próxima edição!